Olá, muito boa noite pra você, tudo bem? O TV Jornal 2ª edição está começando nesta terça-feira, 17 de dezembro, e hoje você vê. Prazo de cadastramento da biometria está perto de ser encerrado. Se programar e não deixar pra última hora, pode evitar muita dor de cabeça. Aumento das vendas no fim do ano gera oportunidades pra quem procura renda. Nesta época, muitos comerciantes contratam funcionários temporários. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O TV Jornal está no ar. E a gente começa hoje te lembrando que o prazo pra cadastramento da biometria no cartório eleitoral está chegando ao fim. Muita gente já se cadastrou, mas em compensação ainda faltam muitos eleitores se cadastrarem. Como vamos ver na reportagem a seguir. A biometria é um procedimento obrigatório para as próximas eleições. Tem que vir aqui ao cartório, né, com o comprovante de endereço, o documento com foto e o título antigo. As vagas de agendamento já estão todas completas, então agora só por ordem de chegada. E o prazo para o cadastramento se encerra nesta quinta-feira, dia 19. E muita gente deixou pra última hora. É um processo democrático, né, a gente espera o tempo que for necessário, né, a gente tem o compromisso com a cidade, tem compromisso em eleger, ainda mais que no ano que vem, vamos eleger prefeitos e vereadores. Em Votoporanga, aproximadamente 16 mil pessoas ainda não fizeram o cadastramento. E para conseguir atender o maior número de eleitores, o cartório ficará aberto em horário especial até o final do prazo. O cartório atende das 8h30 às 6h, né, sem intervalo para almoço, então é um horário um pouco maior para poder atender todas as pessoas que procurarem a gente. Quem ainda não conseguiu fazer a biometria, é só ir até o cartório. O atendimento será por ordem de chegada, porque todos os horários já foram preenchidos. A sugestão é que venha com um pouco mais de paciência, né, desde 2015 a gente está fazendo recadastramento, houve vários plantões aos finais de semana, durante esse ano, nesse mês de dezembro, todos os finais de semana. E quem deixou agora para a última semana, pelos mais diversos motivos, tem que vir com um pouco mais de paciência, né, está levando em torno de meia hora, 40 minutos, mas nós estamos conseguindo atender todo mundo. E claro que depois de finalizar o processo, fica a sensação de dever cumprido. A garantia, a minha participação das eleições de 2020, está tudo ok, né, título novo, esperança nova e que a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, elejam os melhores candidatos em 2020. Por causa do serviço, né, é muito complicado para a gente fazer, mas um tempinho que a gente tira a livre, a gente consegue fazer o título. É, então aproveitou o tempo livre para ficar em kit aí com a justiça eleitoral. Certo, tudo certinho agora, só votar agora. A gente segue te lembrando também aqui no TVU que o comércio da cidade está atendendo em horário especial, então vale a pena aproveitar essa oportunidade para fazer compras ou mesmo dar um passeio. Durante a semana de segunda a sexta-feira fica aberto das nove da manhã às dez da noite, aos sábados das nove às seis da tarde e no domingo das nove da manhã à uma da tarde. Tudo isso para facilitar e incentivar as compras de fim de ano. Esse horário especial é só até o dia 23 deste mês. Lembrando que nas vésperas do Natal e do Ano Novo, dias 24 e 31, o atendimento vai ser das nove às quatro horas da tarde. E na semana passada nós falamos aqui do primeiro torneio internacional de tênis Frango Rico Open Feminino, realizado no último fim de semana nas quadras do Votopuranga Clube. O público teve a oportunidade de ver jogadoras profissionais e no final a grande vencedora da competição foi a tenista chilena Bárbara Gatica. Na decisão Bárbara venceu a brasileira Nátaly Curata por 2x7x0 e levou o prêmio de 3 mil reais, enquanto a vice campeã ganhou 2 mil reais. Parabéns a todas que participaram. E vamos para um intervalo rapidinho, mas fica aí porque no próximo bloco tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda vamos falar da contratação de funcionários temporários, que aumenta bastante no fim do ano e gera oportunidades. E tem mais é já já, não sai daí! Já estamos de volta e chegou aquele momento do jornal quando vemos como fica o tempo aqui em Votu e na região. Neste momento da noite está fazendo por volta dos 24 graus, tempo úmido. E olha, amanhã deve ser úmido também aqui na cidade e nublado, viu? Pode chover fraco a partir das 6 horas da tarde e durar até o meio da madrugada. As temperaturas devem ficar entre 21 e 25 graus. Perto daqui em Álvares, florence, clima também de bastante umidade e pode chover fraco à tarde. Já à noite, possibilidade de chuva mais forte, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Meridiano, quarta-feira também com expectativa de chuva desde o período da manhã até a madrugada, praticamente o dia todo. Os termômetros por lá devem registrar mínima de 20 e máxima de 24 graus. E vamos falar agora de oportunidade porque o PAT, posto de atendimento ao trabalhador daqui de Votuporanga, está ofertando três vagas de emprego esta semana na cidade. Tem vaga para trabalhar na área de Almoxarife, para confeccionador de móveis de Vime, Junco e Bambu e também para operador de tesoura mecânica. Quem tiver interesse precisa ir ao posto com carteira profissional, CPF, RG e número do PIS. Lembrando que o PAT fica na rua Barão do Rio Branco, número 4497. E o horário de atendimento de lá é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O telefone é o 173421-4488. E sempre que chega o fim do ano, o movimento e as vendas no comércio aumentam. E os proprietários precisam daquela mãozinha extra. É aí que entram os funcionários temporários. Aqui em Votuporanga, todos os anos, várias lojas da cidade realizam contratações para este período corrido do ano. Nesta época do ano, o movimento do comércio aumenta e a procura por empregos temporários no setor também. Nesta loja mesmo, a proprietária contratou três funcionários para atender os consumidores, já que nesta época as vendas aumentam. A gente começa a mostrar e vai enchendo o balcão e fica difícil até para a gente atender o cliente da maneira que ele merece e mostrar toda a mercadoria que tem. Então a gente contrata as meninas que vêm muito delicadamente dobrar, guardar, para a hora que o cliente chega e a mercadoria está prontinha para ser mostrada de novo. E aqueles que conseguem as vagas aproveitam para juntar um dinheirinho extra neste final de ano. E para mim é sempre uma rendinha extra para poder estar implementando em casa, ajudando em alguma coisa, porque fim de ano a gente sempre acaba gastando mais. Mas é isso, todo fim de ano eu venho, aí eu pego esse dinheiro e já pago algumas continhas que precisa. Na verdade, eu sempre trabalhei no comércio e foi uma oportunidade muito boa, né? Porque eu estava três meses desempregada, aí me deram essa oportunidade. E nesta época do ano, o comércio não tem vagas apenas temporárias. Também quem quiser pode encontrar vagas itinerantes, que funcionam em horários diferenciados. O Pedro mesmo contratou três funcionários apenas para o período da tarde. Todo ano, com o aumento das vendas, a gente busca pessoas para trabalhar no comércio, aquelas que estão desempregadas, né? Então é uma maneira também da gente ter gente para ajudar, porque o movimento é bem maior nessa época. E essas pessoas também que estão sem emprego, a gente acaba ajudando. E muitos desses temporários acabam, muitas das vezes, ficando depois efetivo na loja também. Isso já acontece há muitos anos. E essas vagas já são tradição nas lojas em Votuporanga. Uma oportunidade para muita gente sair do aperto. Até um mês, né, só, mas ajuda as meninas, né, que de repente, a maioria das vezes estão desempregadas, então é um dinheirinho, né, para elas. E ajuda muito a gente também, vem a somar, né, para um bom atendimento para os nossos clientes. Todas as épocas de grande movimentação, dia das crianças, Natal, né, esses períodos aí a gente faz sempre contratação temporária. E você tem acesso aos conteúdos que falamos aqui lá na nossa página, facebook.com.br, rádio e TV Unifev, tudo junto e sem acento. O TVU vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos nós. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. 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 Tchau.